xixi xixi Eu tenho uma dica Matheus Me diga Usa um lápis Caralho Ou uma canetinha Ou uma canetinha pra te fazer a prova Não tem que usar uma berinjela Ah Mas a minha berinjela é a minha coisa favorita Não importa Ah 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 não Eu estou com calor Matheus Eu estou com calor Porra Caralho Ele bem dormiu com calor Vou tirar a caneta Puta que pariu Eu vou Eu acabei de dar um trickshot de cair Ai meu Deus Matheus Eu tenho um trickshot de guarda Vamos com a brincação Ah eu estou ligado Tu gravou o vídeo Mano Eu tenho que salvar esse ser play Muito lindo Tchau 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 Tchau